Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui ó, mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Ô Bia, deixa eu te perguntar, tem um... Teve aí recentemente, tem uns meses, aquele caso muito famoso lá do mendigo. Ah sim! Que saiu com a... Sim! Na verdade parece que a moça o encontrou e queria muito transar com ele e tal. Tu chegou a estudar esse caso? O que você tem sobre esse caso aí? Vamos lá, a moça que chega e olha pra ele, você é Jesus, Jesus pediu pra eu dar. O que eu falei sobre a bipolaridade e a euforia? Hipersexualidade, grandeza. Grandeza. Ela vai dar pra Jesus. Aquela mulher nitidamente estava fora. Em euforia. Em euforia. Delirante. Então você vê que ela tinha um delírio e o delírio do eufórico é um delírio de grandeza. Jesus é uma grandeza, gente. Com certeza. Então assim, ela estava doente, ele presta um tostão furado, psicopata. É mesmo? O quê? Não tenho a menor dúvida. Falei isso pra todo mundo. Eu falei, gente, esse cara, vamos ver HPP, história patológica, o que que acharam? O que que acharam? Que ele já tinha sequestrado, participado de roubo, essas coisas. Ameaçado, gente de morte. Na entrevista dele, ele parecia ser muito, muito narcisista no sentido de controlar. Totalmente narcisista. E todo... É. Totalmente. Manipulador. Manipulador, eu vi isso. Manipulador. Ali só tinha uma coisa. Eu acho que ele era psicopata. Não do tipo que mata. Mas faz tudo pra se aproveitar. E ele tinha uma coisa. É óbvio que ele tem ali um alcoolismo crônico. Você vê pela face. Ele tem uma face de alcoolismo. Tá curtido já, né? Tá curtido. Aquilo ali, tá curtido. Já tem cirrose. Tem algum nível de cirrose pelo tipo de inchaço que ele tem. Um cara totalmente descontrolado. Aquele cara tava na Sapucaí esse ano. Abraçando todo mundo, falando com todo mundo, beijando todo mundo. Uma coisa absurda. Bia, é... Não... Assim, longe de mim defender qualquer um dos lados aqui. É só mesmo porque as informações que chegaram... Eu só fico com pena dela. Ela precisava ser preservada. Me parece que tem uma família que fez isso. Fez o quê? Preservou ela, internou ela. Ela voltou pra casa. O marido não deixou ela. Foi bacana isso. O cara ficou ali tomando paulada. Porque teve gente dizendo que ela é uma prostituta, que ela dava pra não sei quantos mendigos. Ele ia fazer sopão dos mendigos e dava pro menino. Gente, era óbvio ali. E ele, um cara que tinha muito passado. Você lembra que ele contava uma história assim? Ah, porque eu larguei minha ex-mulher pra liberar a vida dela. Ele era muito generoso. Sempre que dava as cartas. Tudo ele tinha um motivo. Ele salvou a vida de não sei quem. Ele era assim... Isso é um puta narcisista. Agora, narcisista, quando junta com algum grauzinho de perversidade... Ai, meu filho, é o tal de estelionatário. Ele é o típico estelionatário. Tá, olha só. De novo, não é pra defender ninguém. Mas assim... Eu não sei... Pelo que eu sei, ele tava ali, passou um carro com a mulher bonita e falou que iria transar com ele. Se eu fosse um... Ele é o mendigo. É. Sujo, fedorento. Sujo e fedorento. Vamos lá. Acontece isso comigo... Sabe o que você ia fazer? Porra, eu... Você tá sozinha? Aí ia ver que a sogra tava lá. Olha só. A sogra tava lá? Tava. No primeiro contato, teve. Indo atrás dela, porque o filho sabia que ela não tava bem. E outra, ele foi fazendo... Pra mim, ele foi fazendo testes de sensibilidade. Ele foi escalando. E essa parte ele não quis contar. Como assim? Por exemplo, quando ela foi pregar que ela já tava em euforia, ela achando que ia converter todo mundo, ele faz o seguinte. Ele fala assim... Me dá a Bíblia. Isso antes de tudo isso. No mesmo dia, só que entre 10 e 11 da manhã. Tá. Tipo assim. E aí ela vai pra casa, a sogra tenta prender ela, ela escapa e vai buscar ele. Mas ali, quando tava ainda de dia, ela encontra ele no centro da cidade. E aí, a percepção, inteligência emocional desses caras, né? A presa. Ele falou assim, me dá a Bíblia. Ela dá a Bíblia. Você entendeu que ele já se bota ali pra ser convertido diante dela? Aí depois ele fala, me dá um abraço. Ela dá um abraço. Aí ele fala, me dá um beijo. Ela dá um beijo. E aí que eles combinam de se encontrar mais tarde pra transar. Ele foi testando. Sacou? Ele foi testando e vendo aonde que ele podia. Ele não é bobinho. Ele não é bobinho. De bobo não tem nada. Aí ele já tava sendo convidado pra três partidos políticos pra ser deputado, né? Interessante. E aí foram ver a ficha, não dava pra inscrever o cara. E o cara era foragido, já tinha prisão decretada. Aí o que que acontecia? Ele tinha três identidades, meu amor. Me diz se isso é uma... É, isso não é nada... Isso não é algo de um cara de bem, né? No primeiro momento... O cara tem três identidades, meu filho. É. Já começa aí, tem alguma coisa errada. E ele cometia o extrêmio num lugar e ia pra outro. Passava e ia começar em outro lugar. Num primeiro momento eu ainda falei, será que ele não tem sífilis terciária? Porque a sífilis terciária dá essa coisa de grandeza. Como é que é o nome? Sífilis terciária. Que é uma doença sexualmente transmitida, que muitos desses moradores de rua têm, né? Eu falei, olha, se ele tem alguma coisa... Caramba, isso mexe com a mente? Mexe. A sífilis, ela tem a primária, que dá aquela lesãozinha. No homem dá um cancrozinho no pênis. Na mulher dá uma... Corrimento. Não, corrimento nenhum. Dá uma espécie de empola, pele toda. No corpo. No corpo. Depois some. Aí, depois tem a secundária, que não dá nada. Depois de uma semana, o cancro some. Essa coisa empolada some. E aí você passa ali dez anos. Quando vai pra terciária, é quando já atinge o cérebro. Então, é muito comum, assim, pra terciária, você ter essa coisa grandiosa. Eu me lembro, quando eu estava na residência, tinha um cara na residência lá e ele falava, não, porque você... Quem está adentrando por esse caminho? Aí eu falava, oi, fulano, é a doutora Beatriz. Ah, não sei, não sei, porque você sabe que aqui é o meu reino. Aqui é o meu reino. Eu falei, mas que reino? Eu sou Napoleão, você não está me reconhecendo? Mas ele falava aquilo sério. Ele tinha uma sífilis terciária que o cara tem uma grandeza absurda. Eu até pensei, mas depois, quando ele foi indo pras festinhas, pros camarotes, ele pegava as meninas à força pra beijar. Aí foi muito engraçado, me desculpa, mas tiveram blogueiras que deram festa, chamaram o cara, aí depois ficaram. Ah, ele está me agarrando, ele está não sei o que... Esperava ser o quê? De um cara que não respeitou uma mulher doente. É. Fez o teste, né? Ele foi testando a sensibilidade. Você está dizendo, então, que ele conseguiu identificar que ela era uma pessoa doente. Mas é óbvio. Ele vive na rua, meu amor. Porque, assim, eu... Na rua se sabe tudo. Não sabia que ele tinha essa habilidade, de certa forma. Toda pessoa... Porque, assim, eu não consigo identificar se alguém é doente. 100% razão. Claro que não é 100, depende da gravidade. Zero emoção. Você joga xadrez, você vai juntando os dados. Olha, vamos supor, me aparece um homem na rua dizendo que é Brad Pitt. Entendeu? Dizendo que eu sou Nossa Senhora. E que nós temos que fazer um filho para gerar Jesus. Pelo amor de Deus, Igor. O que eu vou dizer? Você está acompanhado? Você tem alguém com você? Olha, hoje eu não vou poder. A gente se fala depois. Mas é óbvio. Você tem algum telefone? Pá, pá, pá. Que eu posso entrar em contato? É óbvio. Eu tenho um menino esquizofrênico que vai na portaria do meu consultório. Há cinco anos. Deixa bombom, deixa não sei o quê, deixa não sei o quê. E aí ele diz que eu estou na Bíblia. Ele sublinha lá onde eu estou. Eu nunca me vi, mas ele sublinha. Ele faz tudo. Aí chegou um dia que eu falei para a secretária. Desce e vê se ele tem algum telefone, porque eu quero me comunicar com a mãe. De repente a gente ajuda no tratamento desse menino. Aí a mãe ligou e falou assim, não, doutor, nem me fale o que a senhora falou. Porque senão ele não aparece aqui em casa nunca mais. Porque ele esquizofrênico. Delira mesmo, né? Mas ele batia lá. Mas eu tinha certeza que ele era esquizofrênico. Imagina, eu estou na Bíblia citada em tantos parágrafos. E ele assinala, está vendo? Aqui, ó. Ó, aqui, nesse trecho. Quando eu dava aula, tinha um aluno que ele tinha umas piras com... As mulheres que davam aula na turma dele nunca podiam pintar as unhas de vermelho. Porque ele entrava numa espira. Ele queria chupar o dedo das mulheres. É, é. Ele tinha uma espira muito sinistra, entendeu? Engraçado. Olha, gente. É, pô. Papo reto. Eu só estou achando estranho que o Igor só está falando assim, né? Olha, eu tenho um amigo. Eu tenho um aluno. Não, mas ele está sendo sincero. Eu tenho um conhecido. Ele já falou dele. Eu não sei, não, viu? É, ele está sendo sincero. Pô, era um aluno, caramba. É, não sei. Não sei, né? Eu estou achando. Não, pode dizer. Porque os homens têm uns troços fetichos com esmalte vermelho mesmo. Porque ele tinha pintado o teu dedo de vermelho e tua mina gostou. Azul. Então, assim, ali naquele caso do homem indigo, eu acho que ficou muito claro. Mas depois que eu até falei na época. Mas essa foi a tua primeira impressão, Bia? É? Foi. Eu falei, vamos eliminar a Cifre Terciária. Então, vamos ver se esse cara não tem. Porque eu seria a primeira. Tipo assim, gente, não vamos julgar. Mas não foi eliminado. E ela sabia que era euforia. Com certeza. Faz sentido, né? E olha, que marido, hein? Verdade. Que marido. Ele protegeu ela o tempo inteiro. Não caiu na pilha. Porque ele começou a gravar vídeos, tipo assim. Eu te ensino a trepar. Fala Deus pro marido. Você tá dizendo o mendigo. Ele dava recado pro marido. Mandava. Falava, olha, você não... Porque aquela menina não é satisfeita. Eu fui generoso. Os biquinhos de chocolate. Os biquinhos de chocolate. Cara... A pele de pecado. Você lembra disso? Era. E ele dava um recado. Ele falou assim, se você não conseguiu segurar ali a sua cabrita, eu tive que resolver com ela. Exatamente. Ele manda recado pro marido. Ele tava quase fazendo um curso online de como seduzir uma mulher e trepar bem. É. Tchau. 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 Tchau, tchau.